O sonho da casa própria é um sonho de todos, mais que sonhos, construímos famílias. Imobiliária Brasil, os melhores imóveis de Itapes. Rua Felicíssimo de Alfonso, em 688. Em continuidade, a série de entrevistas que nós estamos realizando com ex-prefeitos de Itapes. Estou hoje aqui juntamente com o ex-prefeito Neri Vieira, que governou o município de 93 a 96. Foi o vencedor das eleições de 92, assumiu em 93 e entregou o governo no final de 96. Prefeito, o que o senhor destacaria desse período que o senhor governou o município? Ora, eu me dediquei em diversos setores. Nós, com a nossa pessoa lá, o seu Lincoln, que também foi muito dedicado. O seu Lincoln Teles Carvalho, né? O Carvalho foi muito dedicado junto com nós lá. Então, nós procuramos atacar em todos os setores, tanto o turismo, produção, social. Então, porque nós entendemos que uma administração não pode, como a nossa cidade, se dedicar só no setor. Tinha muita coisa para atender e nós temos consciência que nós procuramos atender a todos. O que o senhor destacaria da sua administração? Qual obra, qual evento? O que o senhor destacaria? Nós fizemos diversos setores, como eu te falei, e até eu gostaria de, se tu me permite, eu tenho anotado aqui, que é para não esquecer de alguns que eu achei importantes, do já que tu falou em importância, todos eu achei importantes. No caso, dois parques de eventos, 600 metros de cano de esgoto, que é superinteressante no social e para a saúde. 35 quadros de calçamento em paralepípedo. 15 quadros de asfalto, que é o que tem até hoje. Luz elétrica no distrito de Butiá, com água e luz, que ali não existia. Cresce Dona Cacilda, na Vila Boge, na Rua Professora Desvieira. Posto de saúde no Arroio Teixeira, na parte social. Ponte de concreto na Pimvest, náutica na Rua Mauá. Tratamento de esgoto no Balneário Rebelo, que iniciou Estaparado, uma coisa que a gente acha superimportante para o turismo. E tivemos um grande reconhecimento na imprensa da região, e até te passo aqui para te dar uma olhada a tudo. Isso aqui é reconhecimento que tivemos da imprensa local, Camacuã, São Lourenço, e até Porto Alegre. Peço até para que tu pode conferir aí, que nós fiquemos muito honrados com os nossos quatro anos, e as pessoas que nos acompanharam, a comunidade de TAPS, que nos ajudaram e apoiaram em tudo. Elie Vieira pendurou a chuteira na política? É, não, a minha idade não dá mais, e tenho que cuidar o meu boteco aqui, mas eu apoio, assim, as pessoas que tenham toda essa juventude e preparo para trocar o nosso município. Eu confesso para ti, João, que às vezes a gente vai para o lado de Osório, que a minha gente é de lá, e visita aqueles municípios pequenos e tudo, e chega lá, crescer e desenvolver o asfalto para tudo que é lado, e a cidade bonita, e nós, eu acho que temos espaço aqui para nós fazer também. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL